Eu sou a noite, canto no ouvido dos bêbados, choro no berço dos mortos, racho cabeças inocentes. Eu sou noite, sou escura e cruel, sou fria e de aluguel, sou as ruas e os becos e também os homens secos. Eu noite, lordo a língua dos culpados, cuspo sangue nos mercados, cato migalhas, mesmo assim bordo fios de cedinho.